Uma conquista que se iniciou como toda conquista, com um sonho. Durante muito tempo, a humanidade imaginou se seria possível viajar até a Lua. Obras de escritores como Júlio Verne, no final do século XIX, e o filme de 1903 de Georges Méliès, são apenas alguns exemplos de como o objetivo de empreender uma jornada rumo ao espaço enchia os olhos e a imaginação não só de artistas, mas também de cientistas. Por que fascina tanto a gente? Isso é relativamente fácil. Por que nós saímos da África, colonizamos a Ásia, colonizamos a Europa? Por quê? Porque, ao mesmo tempo, eu me sinto bem e eu me sinto mal onde eu estou. Se eu fosse total e completamente adaptado a onde eu estou, eu não precisaria de avanços tecnológicos. A corrida espacial foi um evento de longo prazo. Começou logo depois da Segunda Guerra Mundial, com a polarização econômica e política da União Soviética e Estados Unidos. Os dois países e outras nações de influência realizaram ampla pesquisa para desenvolver uma forma de realizar essa conquista. Várias missões espaciais dos dois lados foram, aos poucos, desbravando a fronteira. Quem realizou a primeira missão tripulada de sucesso em órbita terrestre foram os soviéticos com Yuri Gagarin em 1961. O cosmonauta teria falado durante o voo. A Terra é azul. Ela é incrível. Com certeza, a corrida espacial foi uma componente importantíssima da Guerra Fria, porque se tratava de uma dimensão da competição entre a União Soviética e os Estados Unidos de altíssima densidade tecnológica. Quer dizer, as realizações da corrida espacial, embora tivessem pouco ou nenhum efeito econômico, vamos dizer assim, nos respectivos países, tinha, do ponto de vista ideológico, propagandístico e cultural, um enorme impacto. Então você tinha uma visão da Lua, que era até certo ponto limitado. Mas, quando você consegue chegar lá, pousar e coletar amostras, você abre um universo inteiro de dados a mais que não existiam antes. A composição da Lua é diferente da Terra? É. Mas não é muito diferente da Terra. Por isso que nós temos hoje a ideia é que, seja lá o que foi a Lua antes de ser a nossa Lua, colidiu conosco a chamada grande colisão, em que esse é o modelo. Ele só é possível tendo esses dados. A chegada à Lua só aconteceu mesmo em 1969, na 11ª missão espacial Apolo, promovida pela NASA. O evento foi televisionado para todo o mundo e só foi possível graças à própria corrida espacial, que permitiu a possibilidade de se colocar satélites em órbita ao redor do globo. A primeira transmissão via satélite para o mundo inteiro é de 1967, quando pela primeira vez se logrou gerar programação televisiva simultaneamente para o mundo inteiro. Dois anos depois, quando tem a missão à Lua, essa tecnologia já está ainda mais desenvolvida e permite, então, que o evento seja intensamente televisionado. A partir daí, a corrida espacial e a televisão meio que vão de mãos dadas em todos os eventos e reforçam e realçam e ampliam ao máximo o impacto, o efeito dessas conquistas. Ela sobrepuja todas as demais porque é o único corpo celeste que estava ao alcance de uma missão tripulada. Então, se a gente saísse daqui para ir para algum lugar que fosse viável a gente ir, certamente seria a Lua. Isso a Apolo representa. Ela é, para o período moderno, equivalente a grandes transformações humanas. A grande biblioteca de Alexandria, pirâmides. São desafios que são poucos que vão se conseguir fazer. Toda essa tecnologia permite você aceder e ter, por exemplo, uma estação espacial orbital hoje, que eu posso produzir materiais que não são possíveis de serem produzidos em terra. Por quê? Porque a gravidade atrapalha. Entende? Não que lá não tenha gravidade. É porque lá, porque está em órbita, todo material está tendo a mesma aceleração. Então, a aceleração diferencial de todos os pedaços é praticamente zero. Por isso nós chamamos isso de microgravidade. A conquista da Lua influenciou não só a tecnologia e os desenvolvimentos científicos, mas também a cultura popular. Nunca se falou tanto sobre ela na música popular, nos filmes, na literatura. A euforia norte-americana foi sentida por muito tempo. Após a missão com sucesso à Lua, outras expedições Apolo ganharam os céus até 1972, quando a corrida espacial arrefeceu por conta da crise econômica mundial, que fez com que os investimentos diminuíssem. De qualquer forma, até hoje as conquistas espaciais ainda povoam os noticiários. Porém, outros países entraram na corrida pelo desenvolvimento espacial. A China caminha rapidamente para se tornar a primeira potência mundial em todos os setores. Eles já lançaram várias missões espaciais relevantes, inclusive um astronauta chinês. Eu quero crer que muito em breve nós vamos ter notícias da China de novo tomando a ponta, tomando a liderança também nesse setor que é a corrida espacial. Então a gente vê aí uma cena de reposto, uma antiga ambição, uma antiga utopia imperialista, que é o que a gente vê hoje em dia. Isso não tem mais só dois impérios, o comunista e o capitalista. Tem vários impérios. Os Estados Unidos, a Rússia, a China, Israel, a Índia. E lamentavelmente o Brasil está ausente. É uma vergonha nacional abandonando o nosso programa espacial. É um desastre científico abandonando o nosso programa espacial. É absolutamente vergonhoso que o Brasil tenha aberto mão desse importantíssimo setor de desenvolvimento científico e tecnológico, uma coisa realmente desastrosa para o Brasil. O Brasil poderia e deveria estar participando desse evento. Se vive um momento de estágio final do esgotamento dos recursos naturais do planeta e provavelmente sim do esgotamento da exploração dos mercados que o planeta Terra consegue manter. E é fundamental sim que se olhe, do ponto de vista imperialista, outras reservas possíveis de exploração econômica em outros planetas. E aí faz totalmente sentido pensar a Corrida Espacial também em uma dimensão econômica que até então lá nunca teve. Por que Marte é interessante? Primeiro, tem um pouco da atmosfera lá. Se eu tirar a máscara eu vou morrer, tudo bem. Mas tem um pouco da atmosfera lá de CO2. Levando um pouquinho de hidrogênio eu faço um ciclo. É aproveitamento do CO2 para produzir metanol e oxigênio e um resíduo de água. Então você tem água para beber, você tem combustível para andar de um lado para o outro e tem ar para respirar. E você pode ir reaproveitando, reaproveitando, reaproveitando. Então você consegue ter uma autonomia lá. Você não tem que levar tudo da Terra para lá. Então o futuro é justamente isso. Eu não preciso aprender astronomia, porque a nossa astronomia é uma coisa linda, romântica, do passado, porque os gregos fizeram isso. Não. Você vai precisar aprender, porque ela é tão importante quanto matemática, empreendedorismo. Entende? Você vai precisar saber aonde pisa. Então você vai aprender astronomia? Você vai aprender engenharia espacial? Não, porque é uma ciência do futuro. Não, porque vai ser um necessário conhecimento no presente. Em épocas de esgotamento de recursos naturais na Terra, o espaço vira, além de fantasia e deslumbramento, também um local importante não só para a descoberta científica, mas para uma possível exploração de recursos. Se a nossa imaginação, curiosidade e cobiça nos trouxe até aqui, qual será o próximo passo? Talvez a Lua, as estrelas e o espaço sideral possam nos dar a resposta correta, desde que saibamos fazer as perguntas certas. A Lua, as estrelas e o espaço sideral possam nos dar a resposta correta, desde que saibamos o espaço sideral possam nos dar a resposta correta, desde que saibamos o espaço sideral possam nos dar a resposta correta, desde que saibamos o espaço sideral possam nos dar a resposta correta, desde que saibamos o espaço sideral possam nos dar a resposta correta, desde que saibamos o espaço sideral possam nos dar a resposta correta, desde que saibamos o espaço sideral possam nos dar a resposta correta, desde que saibamos o espaço sideral possam nos dar a resposta correta, desde que saibamos o espaço sideral possam nos dar a resposta correta, desde que saibamos o espaço sideral possam nos dar a resposta, desde que saibamos o espaço sideral possam nos dar a resposta correta, desde que saibamos o espaço sideral